Música Pode arriscar de fora, dominou, clareou, subiu o Quarko de cabeça Olha o passo na direita, bateu pro gol, isso mora a defesa A bola continua viva na pequena área, manda a bola pra longe, bateu pro gol, isso mora a defesa Possa na direita, arriscou de fora, foi lá o Felipe pra fazer a defesa Vem chegando a equipe do Fortaleza com o Michael Quarko, invadiu a área Tocou pro meio, pode arriscar o chute, foi lá o Felipe pra fazer a defesa Defesa, olha o Marco Quarko chegando na direita, tentou ali o passe, pode arriscar a batida pro gol, Felipe De novo o Felipe foi lá pra fazer a defesa Vem levantamento fechado, toque de cabeça pra fora, não A bola ia saindo, mas ela fez uma curva Vem pra cima da marcação, apareceu no meio pra receber, preferiu o toque de longe, subiu de cabeça O Daniel subiu e subiu bem Com o Michael Quarko, boa enfiada na esquerda, invadiu a área, vai pintar o cruzamento na boca do gol Foi lá o camisa 4, o Alejandro pra fazer o corte Guatu, respira fundo Vem levantamento pra área Foi lá, o Murilo D'Angelo pela primeira vez fazer a defesa O Leonardo Muniz, nosso amigo ouvinte que tá acompanhando aqui a gente Olha o contra a Guapicu em Guatu, invadiu a área, bateu pra fora Né, e acabou que não aproveitou Frente a frente com o goleiro, perdeu a oportunidade Um gol que poderia ser muito bom pra equipe do Iguatu Que já tá com o Fortaleza Já um pouco ansioso pra poder tentar fazer o seu Olha aí Olha o Fortaleza chegando Gol Olha o contra-ataque com a equipe do Fortaleza Lá vem chegando o Michael Quarko, invadiu a área, rodou pro meio Não contava com a astústria da pessoa que foi lá pra fazer o corte Rola no meio Trabalha a aposta de pé em pé, vem chegando o Bruninho Vai arriscar daí, Bruninho Desviou no meio do caminho no Daniel Mensagem, deixa o seu palpite aí Quem você acha que avança pra encarar o Orizante nas quartas de final A batida de fora A bola passou ali pertinho, na frente do Murilo D'Angelo Levantamento Partiu o Kaique, vem bola pra área A bola continua viva A bola passa por todo mundo e vai embora do mundo Insiste o Michael Quarko Tentou ali o cruzamento, na boca do gol Subiu de cabeça o Daniel Houve ali o desvio a escanteio Tem cruzamento fechado A bola continua viva Bateu pro gol em cima da defesa Emendo agora o contra-ataque A equipe do Iguatu Fez o passe com o Michael Quarko Tentou rolar pro meio Recupera o Michael Quarko Bateu pro gol Desviou Vai pra fora pela linha de fundo Chegando por ali o Daniel Foi pro mano a mano Na marcação da defensiva tava por ali o Kaique Rolou pro meio Que bola! Foi lá o Murilo pra fazer a defesa De aproximação da equipe do Iguatu Olha aí E pode pintar mais um Agora recebeu na pequenária Bateu pro gol! Foi lá o Murilo pra pegar Do Iguatu Oito minutos do segundo tempo Vem avançando em direção Campo de ataque Vai pro fundo Cruzamento feito! A bola passa ali com perigo ali Por todo mundo Tenta emendar ali o contra-golpe Olha o Leão chegando na base da bike Não conseguiu ali Fazer a bike como queria o Fabrício A bola foi embora pela linha de fundo Carta, né? Na manga aí Pra poder jogar o campo Olha aí Olha o Leão chegando Bateu pro gol! Desviou no meio do caminho Foi embora pela linha de fundo Trinta e quatro Quase trinta e cinco minutos No seguro tempo Lá vem o Iguatu Chegando Arriscou de fora Mas chutou fraco Chutou fraco Aliscanteio pra equipe do Fortaleza Vem levantamento pra área Subiu de cabeça Tem rebote no meio O goleirão deu Bateu roupa! Gol! Agora pra matar o jogo Vai pro fundo Cruzamento feito Espantou o perigo Mas o Leão insiste Bateu pro gol! Foi lá o Felipe Pra fazer a defesa Vem levantamento Pra área A bola passa E vai embora Pela linha de fundo Pra equipe do Iguatu Vem levantamento Pra área Foi lá o Murilo Pra fazer a defesa Vem levantamento 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 Vem levantamento